Agora cadê você? Não era parte do plano te amar Ficar do jeito que eu tô Mas você tinha que me olhar Do jeito que você me olhou Não era pra ter a segunda Meu coração deu bobeira E você fez tão gostoso Me apaixonei na primeira Agora cadê você? Dona do beijo de mel Que me amou de um jeito Que me levou pro céu Agora cadê você? Que me amou e partiu E me deixou enchendo a cara Pelos botecos do Brasil Eu não queria deixar Uma transa virar paixão Mas quando quis evitar Já tava no meu coração Eu tinha medo de te amar E logo você partisse E eu ficasse assim Namorando um litro de uísque Agora cadê você? Dona do beijo de mel Que me amou de um jeito Que me levou pro céu Agora cadê você? Que me amou e partiu E me deixou enchendo a cara Pelos botecos do Brasil Que me amou e partiu Não era pra ter a segunda Meu coração deu bobeira E você fez tão gostoso Me apaixonei na primeira Agora cadê você? Agora cadê você? Dona do beijo de mel Que me amou de um jeito Que me levou pro céu Agora cadê você? Que me amou e partiu E me deixou enchendo a cara Pelos botecos do Brasil Agora cadê você? Dona do beijo de mel Que me amou de um jeito Que me levou pro céu Agora cadê você? Que me amou e partiu E me deixou enchendo a cara Pelos botecos do Brasil